Jéssica Batistaca Andrade entrou para fazer a luta principal do UFC 237 contra a campeã peso palha-rose na Marrunas com a missão de tirar o zero do placar brasileiro. No card principal do evento que rolou na Geunesse Arena, estava 0-4. Aldo, Anderson Silva, Bete Correia e Thiago Pitbull haviam perdido e a menina não só venceu pelo seu apelido, como criou o monopólio brasileiro no MMA feminino. Dos quatro cinturões do UFC, três estão em posse de brasileiras. E verdade seja dita, a Jéssica começou muito mal. Nos dois primeiros minutos, ela foi um alvo fixo. O nocaute da Rose parecia questão de tempo. Não deu para entender qual foi a estratégia. Ela sempre foi adversária menor, com envergadura inferior à sua carreira inteira. ela era peso galo, duas categorias acima. Ou seja, ela ficava menor ainda. Então a sua vida inteira foi avançar, ir para cima, encurtar a distância, engolir três golpes para tentar botar um. E fazer o jogo da espera contra uma adversária que é tecnicamente superior em pé, mais rápida do que ela, em envergadura superior, é muito proibitivo. É fazer a estratégia do João Línica, do Daniel Cormier, do Kelvin Gastlon, ir para cima. E como ela não foi, a Rose Namarronas bailava. Jebe muito bom, tocava, tocava, tocava. Parecia até uma luta fácil para a campeã. E já com muitos danos acumulados, tendo sido balançada, sangrando, com o olho já meio fechado, ela entrou em modo sobrevivência e foi para cima que nem um touro da Rose. E foi frustrada na primeira queda, quando ela cinturou a Rose. A Rose pegou uma Kimura que quando ela levantou quase teve o braço envergado. Ela conseguiu arremessar, caiu dentro de um armlock, uma transição maravilhosa da Rose. Tirou o braço a tempo de não ser finalizada, mas aí a Rose já voltou em pé. A guardativa da Rose é muito conhecida e a Jéssica, que é a faixa marrom Jiu-Jitsu, acho sim que ficou frustrada, tanto que ela demorou muito tempo para entrar em queda de novo e só entrou porque não havia outra possibilidade. Porque em pé, por mais que a Jéssica tivesse botado dois ou três golpes pesados na Rose, a diferença estava grande. E aí é que entrou a diferença de força bruta a favor da brasileira, que na segunda queda de novo levantou a Rose por cima da sua cabeça e jogou a americana de pescoço no chão, cervical, pescoço, tudo dobrou. E a cena foi tão feia, tão feia, que de bate-pronto eu lembrei de Fedora Emelianenko versus Kevin Handelman lá atrás no Pride. E o pessoal que estava no meu entorno ficou tão chocado que ao invés de comemorar a vitória da brasileira nova campeã, ficou temendo que algo pior, algo ruim, algo grave pudesse ter acontecido com a Rose. Quando a Rose levantou, portanto, foi um alívio geral. E aí todo mundo começou a comemorar e caiu a ficha que a Jéssica também é a mulher mais vitoriosa da história do UFC, com o maior número de vitórias. Mas não se enganem, sua próxima rodada será complicadíssima. Se for a revanche com a Rose, pelo que a gente viu, até o momento salvador do desfecho, estava feia a coisa. Se for uma revanche com a Joana Ioncheit, que é ex-campeã, que venceu a Jéssica já, mesma coisa. E se for, por exemplo, a Tatiana Soares, que ainda tem que bater a Nina Ansaroff, a esposa da Amanda Nunes, a Tatiana Soares é uma wrestler olímpica. Já fica mais difícil jogar ela de cabeça no chão. Enfim, no momento é comemorar. Jéssica Batistaca tem uma carreira brilhante, muito emocionante depois, ela agradecendo ao mestre dela, o mestre Paraná, que pegou ela lá atrás zerada e dava aulas num tatame improvisado na casa da mãe dele, a qual a Jéssica chama de avó. Uma história muito bonita. Então, no momento, é só abocanhar, mais bônus da noite. Agora, salário de campeã, fatia no pay-per-view. A Jéssica merece muito. Mas, como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos. Não percam as minhas resenhas sobre a derrota do Aldo, a derrota do Anderson Silva. E lembrando que segunda-feira tem podcast. Vou fazer resenhas sobre o Bellator 221, Patrício Pitbull agora é um double champ, e o Douglas Lima trucidou o Michael Page. Então, se inscrevam no canal e fiquem aqui no 6Round, que tem muito conteúdo chegando. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.